E aí galera, aqui é o Diego Guimarães do canal Nerds Academy, tamo aqui pra trazer mais um Respa SPXG. Galera, eu tô trazendo hoje o vídeo de Taurus, que eu tive que refazer ele, porque o antigo tava bem zoado, o áudio tava bem fora de qualidade e tal. Então eu tô trazendo ele de novo aqui, é o Respa de Taurus de Chamult, galera, beleza? Eu vou explicar pra vocês onde ele fica e vou mostrar como funciona o Shiny Charm, galera, pra você tentar pegar aí seu primeiro ter um B ou fazer o projeto do Taurus. Mas antes disso, vou pedir aquela colaboração pra vocês, deixar o like e se inscrever no canal, beleza? Galera, então o Shiny Charm funciona da seguinte maneira. Os Pokémons que tem Shiny, quando você tem o Shiny Charm, eles têm a possibilidade maior de aparecer quando você tem o Shiny Charm, beleza? Então aí, vamos ver mais ou menos quanto tempo demora pra aparecer um Shiny Taurus, que é um T1B, que é um T1 difícil e num respawn que é complicado, porque não tem tanto Taurus e você anda bastante pra poder matar os Taurus aí nesse respawn. É, basicamente, galera, eu fiz uma média aí, eu fiz uma hunt aí um tempão, pra ver quantos Taurus eu matava, e eu fiquei 3 horas. 3 horas veio 6 Taurus com o Shiny Charm. 100 eu nem imagino, galera, 100 eu nem imagino, não tenho nem noção, mas você sempre tem a chance de poder vir aí e ter um, né? Entendeu? É, mas vamos lá, o projeto, então, pode ser que venha mais, pode ser que venha menos, o Shiny Charm, ele funcione de uma maneira estranha, porque tem vezes que vem bastante, tem vezes que vem pouco, tem hora que não vem nada, tem hora que vem muito, é, é, eu não entendo a lógica do Shiny Charm, tá ligado? Até agora, mas eu sei que vem mais com ele, do que sem ele. Então, galera, é o seguinte, é, eu fiquei por um tempo aí, nesse tempo que eu tô fazendo o vídeo aí, foi 14 minutos pra aparecer o primeiro Shiny Taurus, ele vai aparecer no final do vídeo, tá, já dando um spoiler aí, pra quem quiser ver, já pula lá no final, e vê se eu catei ou não, será que eu catei? Eu acho que, talvez, quem sabe. Então, galera, é, você vai fazer essa volta aí, o respaldo de Taurus fica em Chamute, lembrando, na esquerda do DP, você tem duas saídas do DP que você pode sair e vir pra cá, tá ligado? Tem uma que você pode vir no Fly pelo rio lá, e tem uma que você pode vir direto ali, mais perto do Marte e tal, que eu vou tá mostrando também aí no final do vídeo, é, aonde exatamente é com a setinha do mouse, e que você tem que fazer a volta no respaldo. Mas já saiba que é na esquerda de Chamute, e que... É, é, é depois do Club Fight ali, tá ligado? Do Fight Club. É, o Taurus é um Pokémon que tem poucos na PXG, tem 23 em todos os mundos. No meu servidor ainda não tem um, que é o Knight. E galera, vem pro Knight jogar. O Knight é um servidor que tá precisando de players aí, faço esse apelo pra vocês aí, quem quiser começar no Knight, é, um servidor meio difícil de vender Pokémon, mas de comprar é fácil, porque, cara, tá precisando de players, tá ligado? Tá precisando de player, player bom, player que se esforce aí, player que queira realmente brincar e jogar e curtir o jogo. Se você gosta de PVP, aqui é um servidor bom, porque a maioria das pessoas que jogam aqui não focam em PVP. Foca no PVE, beleza? Então se você for bom de PVP, vem pra cá que torneio tá uma mata pra vocês. Você vai bater com os 3, 4 aí que tem Shine e tal, mas não é nem que eles são bons, é que eles tem muito Pokémon. Aí eu falando mal da galera, né? Não, mas não é isso não. Mas é... é isso sim. Então, galera, vem pro Knight jogar com nós, brincar aí. Eu tô na segunda ou terceira volta agora, que eu deixei um pouco acelerado o vídeo, porque senão ia demorar um pouco. Mas era só pra melhorar o áudio, mostrar melhor a Hunt de Taurus aí pra vocês, porque quando eu comecei aquele vídeo de Taurus lá, não tinha nem thumbnail nem nada, eu acabei deletando ele no meio de uma live, tendo essa ideia de mudar e tal. Beleza? Galera, vou falar pra vocês aí a respeito de Shine e Charme em um vídeo específico de Shine e Charme, pra falar onde são os melhores projetos, qual o valor em média dos Pokémons aí em cada lugar, qual eu acho a dificuldade de aparecer eles e tal, alguns outros empencilhos que pode haver em decorrente do lugar que você escolheu fazer o projeto. Igual aí no Taurus tem um problema que é tipo assim, eu tô em campo aberto, qualquer um que voar por cima pode achar o Taurus antes que eu, entendeu? Então manter um ritmo frequente, sem parar e sem ficar demorando, é importante pra que ninguém se antecipe a matar o Taurus antes que você, né? Então, mas mesmo assim, ainda acaba acontecendo, viu galera? Igual eu mato o Sudoudo aí, às vezes, e não tenho necessidade, sabe? Porque o respawn tava me aguentando de boa, porque eu ando bastante, e talvez eu não devesse matar, mas como eu não tenho cat dele, eu ficava matando e tentando pegar. Fora isso, é, tem que ser específico do vídeo pra Shine Charm, não falar só disso, tá ligado? Vou fazer um próximo vídeo só falando disso aí, explicando sobre o Shine Charm. E se compensa ou não você comprar ele, tá ligado? Mostrar as vantagens e as desvantagens de ter ele, tá ligado? É, mas galera, tamo chegando aí, na hora que a gente vai encontrar o famoso Shine Taurus, que foi o primeiro desse daí que eu achei quando tava gravando o vídeo, né? E o vídeo foi justamente pra mostrar o Shine Taurus. O Shine Taurus, ele é agressivo, diferente dos Taurus normal. E ele tá aí, ó. Chegou ele aí, galera, você pode ver que ele é um Pokémon, ele é um Tão B, ele não morre num combo inteiro do meu Ditto, do meu Obofete. No segundo Revive ele morre. E é isso. Aí você taca ou Fast Ball, ou Yumi Ball nele, você pode pegar com essas Ball aí, beleza? Não sei se tem mais alguma, mas essas duas, o B também, Premier Ball, que foi o que eu tentei nesse vídeo. Eu não peguei, infelizmente, mas fica aí a dica de um projeto legal pra vocês fazer num Pokémon que vale muito. Deixa seu like, se inscreve no canal, e é isso, galera. É nóis e fui!